Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo Galera, o negócio é o seguinte, eu já tô streamando, tá? Eu já fiz uma run de Demand of Isaac E eu vou fazer uma nova run daqui a pouco lá no meu canal da Twitch TV Então simplesmente cole lá, cara, a nossa transmissão vai começar às 7h20 E 7h20 é um bom horário pra você colar lá e fazer a boa e assistir uma transmissão comigo Belezinha, pessoal? Nos vemos lá então, valeu, tchau, tchau, fui!